A velha memória, um dia patado por conhecê Como no aranço, como no aranço, a dança Parando quebrou a capa ser cantada A sabedoria, a chance estampada O peso de ouro vai se revelar Perda a barucada, essa arte de irmã Que é madeira mais escura A memória, o mar da mão, sobe a cultura No meio da rua, a tradição que desistiu A luta, pedra a barucada, essa arte de irmã Que é madeira mais escura A memória, o mar da mão, sobe a cultura No meio da rua, a tradição que desistiu A luta, o amor é sempre a roca-céu É luz da coroa, o meu prazer Alô, sobra, vai, vai! Onde é a raiz? Onde é a raiz? É pé na porta? Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai! Tira o pé no chão, esse é o lindinho Fazer encanto, é ter um caminho Se o filme marcou E eu não estou sozinho Em seu formato, em volta pro seu rio Amor africano, de negra, da cura É mesmo que eu vou passar a cura Que logo nos leva, não corre jamais Eu sou o pai, vai, vai! Amor africano, de negra, da cura É mesmo que eu vou passar a cura Que logo nos leva, não corre jamais Eu sou o pai, vai! Mas eu disse, voltei Voltei Porque de fato sempre fui especial E o povo final, entrei no carnaval Eu sou soberana Brina São Cofá Reflexe no olhar Toda a beleza Brincada E mais Voltar ao passado pra se encontrar Juntar os pedaços da velha demória O dia passado Voltou nesse palco Fundo no ano, fundo no ano A dança Falando quebrou a cabaça encantada A sabedoria achando estampada Um beijo de ouro vai se revelar E a etapa do cara Nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão Salve a cultura No meio da rua A tradição e não existiu Mas o meu irmão Nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão Salve a cultura No meio da rua A tradição e não existiu A luta No alvorecer e amanhecer É luz da coroa Vem pra fé Onde o negro Onde o negro não é qualquer um Onde a raiz Onde a raiz E fez esforço A mão de arpunia Tira o pé do céu E o pé do céu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ser rininho Vai ser rininho Vai ser rininho Vai ter no caminho Se o filme marcou Eu não estou sozinho Vem sem cofá E volta pro seu ninho Eu moro africano E negra na dura Eu mesmo tampou Passar a cura Que logo do samba Não corre jamais Eu sou mais, vai, vai Eu sou mais, vai Tambor africano De negra na dura Eu mesmo tampou Passar a cura Que logo do samba Não corre jamais E o que que eu sou? Eu sou mais E o melhor que se voltei Voltei Porque de fato Sempre fui especial Eu vou no final Eu tenho no carnaval Eu sou soberana E vai voltar ao passado Pra se encontrar Soltar os pedaços Da velha memória O dia matado Com todo esse mar Parece Falando quebrou A capa secretada A sabedoria A santa encampada O berço de ouro Vai se revelar E da barucada Nossa arte Meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão Sabe a cultura No meio da rua A capa secretada A capa secretada É o barucada E da barucada Nossa arte Meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão Sabe a cultura No meio da rua A capa secretada A capa secretada É o barucada No alvorecer É o barucada É a luz Se fez escola É pena Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai Esse é o inimigo Você é lindão Eterno caminho Se o filme marcou Eu não estou só assim Esse é o barucada Que bonito, 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 bonito Que bonito, bonito, bonito Que bonito, bonito Que bonito Eu dou africano De negra pra curar É o mesmo tambor Na saratura Que lobo do samba Não pode chamar E o que é que eu sou Eu sou o barucada É o amor africano De negra pra curar É o mesmo tambor Na saratura Que lobo do samba Não pode chamar Eu sou o barucada E o meu irmão disse Voltei Voltei Porque de fato Sempre foi especial Que o povo venha O inimigo vai acabar Eu sou soberano Brilha, Sankofá Reflete, gorda Toda a minha vez Vou Voltar ao passado Pra se encontrar Juntar os pedaços Da féria memória Vou te afastar Do porto desse Vamos numa noite Vamos numa noite Tá doce? Falando que eu vou Acabar sem cantar A sabedoria A sabedoria Olha a bandeirinha Pra cima Bandeirinha Bandeirinha Vem da maducada Nossa rádio Meu irmão É a madeira mais escura A terra famada Salve a cultura No meio da rua A tradição que resistiu A luta Vem da maducada Nossa rádio Meu irmão É a madeira mais escura A terra famada Salve a cultura No meio da rua A tradição que resistiu No alvorecer Criava o céu É luz a coroa Vem as profetas Onde o negro Onde o negro não é qualquer um Onde a raiz se fez escola É pena Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai Vem seu inimigo Vem pelo caminho Se o filme marcou Eu não estou sozinho Vem sacofar Se volta pro centro Eu moro africano De negra bravura É mesmo que eu vou Passar a cura Que logo do samba Não pode chamar Eu sou Vai, vai Eu moro africano De negra bravura De negra bravura É mesmo que eu vou Passar a cura Que logo do samba Não pode chamar Eu sou Vai, 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 vai E vai, 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 vai Se não tem Voltei Porque de fato Você tem que esquecer E o povo Vem pelo caminho Eu sou Eu sou Soberana Vida, sangofá Reflexo e olhar Toda a minha legisla E vai Voltar ao passado Pra se encontrar Jogar o pedaço Da velha memória Onde alcanado Com cores Vão, vovão, vovão, vovão Dança Falando que vou acabar Sem catar Alô, torcida nação E lembra Só nessa parte O verso de rosto A bateria A bateria Vem da matucada Nossa arte Meu irmão É a madeira mais escura A bateria Falando a mão Salve a cultura No meio da rua A tarde sobe e desistir Vem da matucada Nossa arte Meu irmão É a madeira mais escura A bateria Falando a mão Salve a cultura No meio da rua A tarde sobe e desistir No alvorecer E arroba nasceu Pelos da coroa Meu irmão Alô, torcida nação De guerra Joga a bandeira Pra cima A bateria Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Descer o inimigo Fazer então Eterno caminho Se o filme acabou Eu não estou Vamos cantar junto Vamos cantar junto Eu quero ouvir você Vamos cantar junto Vamos cantar junto Tambor africano De negra bravura Na mesma tampa Da sarapura Viramos no santo Não dói E o que eu sou? Eu sou Marra Tambor africano De negra bravura A bateria pegada de macaco E o que eu sou? Eu sou